Ó, eu sou do Distrito Federal, meu nome é Fábio, eu sou um atleta e achei a competição muito legal, gostaria que o Centro continuasse desse jeito que é, é minha primeira vez aqui, e também, eu tô fazendo esse vídeo porque representa a minha equipe, eu jogo vôleibol, e também quero um bom futuro pra mim, e eu acho da competição, e sincero também da competição, uma coisa muito legal, porque tem todos os estados do Brasil, e tomara que minha equipe faça um bom campeonato, e também gostaria que, além da minha equipe faça um campeonato, todos os diversificios jogassem limpo, e desse o melhor disso, é isso.